Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live incrível aqui do Fono Dani Carol Preso. Teremos aí uma live falando sobre a vida do Lucas, cartunista. Lucas, cadê você? Vamos lá, chamar o Lucas. Lucas, te chamei. Boa noite. Luciano, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e com a senhora? Tudo bem. Você não sabe quanto eu estava esperando para falar com você. É, eu imagino. Eu imagino também, né? Eu também estava muito, muito expressoso para falar com a senhora assim, de cara a cara. Não por mensagem, mas tipo, frente a frente, assim. Para quem está entrando agora na live, o tema de hoje é o Lucas, né, Lucas? Falar sobre você, o que é ser um adolescente autista, né? E aí, a intenção é a gente ajudar as outras pessoas que estão no mesmo caminho que você, ou famílias que estão agora descobrindo os diagnósticos, né? Como falar um pouquinho de você para você ajudar, né? Com todo carinho, a dizer um pouquinho de como que é a sua vida, né? As suas dificuldades, como foi a tua história, como que você chegou no diagnóstico, como é que foi. E aí, eu estou passando esse tema aqui para todo mundo, quem está entrando. Tem um monte de gente aqui. Tudo bem, só gostaria de esperar um pouquinho. Não, espera não. Antes de mais nada, falar que, pedir desculpa para todos que estão assistindo essa live, né? Por causa que hoje, não, foi hoje de manhã mesmo que, de repente, eu senti um ataque de rinite. E eu estou sentindo isso até agora. Então, meu néstico é um pouco entupido. E não é muito, nada grave. É só uma coisinha leve que acho que amanhã ou sexta passa, né? E, sim, se eu continuar fazendo, tipo, eu voltar para cima ou pegar um papel aqui do lado, é por causa que meu néstico está escorrendo e eu preciso limpá-lo. Fica tranquilo. Acontece com todo mundo. Eu já dei umas espirradinhas hoje, já por causa que o tempo está seco. Tem um monte de gente, né? Com problema respiratório. Então, é a coisa mais comum é a gente começar a espirrar, começar a coçar o nariz. Tudo bem. Sim, eu, principalmente eu, por causa que eu normalmente fico com o pano do meu lado. Uma das coisas interessantes que eu faço quando eu estou com rinite ou com coisa assim no nariz. Eu gosto, eu gosto, sempre fui, de ficar, sendo mais ou menos como se fosse traça. Eu gosto bastante de morder roupa. Eu não sei, eu não sei se você explica o sentimento. Eu só sei que eu sinto, é uma sensação boa. Eu me sinto bem fazendo isso. A sensação de morder coisa assim é muito boa para mim. E, claro, vai arruinar as roupas? Vai. Mas é uma sensação boa que eu sinto fazendo isso. Então, eu não sei o que fazer. Eu já comprei um mordedor assim para mim, mas infelizmente não durou nem três semanas. E, enfim, jogou no lixo. Eu rasguei ao meio, tipo, só mordendo e não aguentou. Por causa que eu gosto, além de morder, puxar a roupa, as coisas, né? Eu sei que isso é por causa do autismo. Eu sei bastante disso, por causa que não sou só eu. Muitas pessoas têm gosto de mastigar não só pano. Eu sou principalmente pelo pano. Mas eu nunca gostaria de morder plástico, nem nada. Claro, muitas pessoas gostam de morder os seus próprios brinquedos. Eu já vi vídeos de autistas mordendo até seus brinquedos, né? E é mais ou menos isso. Que eu quis dizer, eu gosto de morder as coisas, gosto. Mas quando dizem para não morder, eu não mordo. Mas eu simplesmente não consigo evitar. É uma sensação, tipo, uma sensação. Eu vejo um pano e no momento que eu vejo, que eu percebo, eu já estou com pano na minha boca. Mas o que você sente? Quando que acontece isso? Você consegue identificar? Que momento que você sente falar, eu estou precisando morder alguma coisa? Não. Acho que, mas isso normalmente acontece quando eu estou com algum probleminha no nariz. Por exemplo, rinite. Ou até nariz entupido. Que hoje, por exemplo, meu nariz não está entupido. É só rinite mesmo. Eu ainda sinto cheiro. Eu sinto o gosto da comida. Então não é nada grave, assim. É só uma rinite pequena no nariz e coisa... E nada, mais nada. Principalmente quando eu estou sentindo alguma doença. Eu, sei lá, eu sinto vontade mesmo de morder camisas, panos. Mas uma coisa que para mim é horrível de se machucar é papel. Papel, para mim, eu não gosto de machucar, não gosto de sessão nos meus dentes. Eu já imaginei de folhas ficarem presas nos meus dentes. Para mim é horrível. Horrível mesmo. Desde pequenininho você sentia essa vontade, Lucas? Sim. Eu sempre gostei bastante de morder as coisas. E às vezes minha própria roupa. E nem quando eu não tenho nada no nariz. Eu gosto de morder. Eu às vezes já mordi até minha própria roupa. Sem eu perceber. E quando eu percebo, quando eu toco, está toda molhada. Então, às vezes eu penso, tipo... O que acontece quando a minha roupa aqui está molhada? Eu nem percebo que eu estou mordendo as coisas. Acontece, tipo, num instante. Lucas, deixa eu te mostrar uma coisa. Ah, sim. A caneca. Eu gostei bastante do vídeo que a Sarah fez mostrando a caneca. Tanto é que eu também estou com a minha aqui, do meu lado também. Gente, para quem não conhece, né? Por isso que o Lucas está aqui comigo. Para o Lucas falar da vidinha dele, né? Do que você faz. O Lucas é cartunista. Então, ele faz os desenhos lindos. E essa é a minha caneca que eu pedi para o Lucas. E ele colocou aqui, ó. Intervenção precoce. Procure um fonoaudiólogo. Eu pedi para ele colocar para mim. E essa é a minha caneca, que eu sou apaixonada por ela, né? Eu queria aproveitar. Você está tomando alguma coisa, tipo água? Estou com água. Suco. Ah, eu também estou com água na minha. Eu quero dar um brinde. Vamos dar um brinde? Uma brinde. Uma brinde maravilhosa. Uma brinde de quarta. Vamos lá. Tchim, tchim. Tchim. Êêêêê. Como que começou, Lucas? Essa sua vontade de desenhar? Antes de mais nada, eu esqueci completamente de me apresentar. Porque aqui a gente passou, tipo, diretamente. E... Começa. Boa tarde. Bom dia. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa maravilhosa de quarta, que eu estou fazendo com a Dani. Que ela é fono. E que... Quem não sabe fono, só que as pessoas são os especialistas da saúde. Que lidam com os problemas de pessoas idosos, autistas. Com a linguagem e com a audição, principalmente. Isso aí. Eu realmente acho que estou precisando de uma. Mas eu nunca faço isso em toda a minha vida. Então, fica a dica para ela, né? Eu não sei como é o seu processo de lidar com essas pessoas que precisam de, tipo, por exemplo, da linguagem ou da audição. Então... A Maggie, minha cachorra, ela vai começar a latir. Você não esquenta não, né, Lucas? Não, tudo bem. Mas, enfim... Eu admiro bastante, né? A sua profissão. E, sinceramente, eu não sabia dessa profissão até agora. Que eu precisei, por exemplo, falar com a senhora e explicar para todos o que uma fono é. Então, hoje mesmo, eu fui no Google pesquisar o que é isso. E, então, essa profissão maravilhosa. E eu soube e fiquei apaixonado. Tipo, uma pessoa que lida com, não só com autistas, mas idosos e outros eficientes. É maravilhoso essa pessoa, né? Deve ganhar um prêmio e parabéns. E, tanto é que essas profissões pequenas, como a fono, que não é muito reconhecida no mundo hoje em dia... Eu acho. É? É, ou... Ah, tá. Então, eu falei errado. Desculpe. Mas, tem muitas pessoas que nem eu, hoje mesmo. Eu não sabia o que era uma fono. Eu não sabia. Então, eu sou culpado, gente. Me perdoe. Eu sou culpado completamente. Pessoas que estão assistindo essa live que não sabem o que é fono, tamo junto, por causa do que eu também não sabia. Mas, hoje à noite eu pesquisei e eu soube que é uma fono. Então, eu fiquei maravilhoso. E você trabalha, Dani, você trabalha, tipo, em hospitais, clínicas, o quê, mais ou menos? Então, olha, eu terminei a minha faculdade há 24 anos atrás. Você tava lá com o papai do céu ainda, você nem tinha nascido. E aí, eu já passei por vários lugares, né? UTI, bebê, retém-nascido, hospital, quem tem problema pra engasgar, doenças que estão degenerativas, que as pessoas, elas passam, elas param de falar. Quem teve um AVC, eu faço a reabilitação. Tem a área da audiologia, né? Da audição. E hoje, o que eu mais faço é receber, fazer o meu laudo fonaudiológico pra crianças que não falam. Não tem atraso de linguagem. E a maioria delas vão... Tem sinais de autismo, né? Então, eu encaminho pro neuropediatra. E hoje eu tenho um parceiro incrível, que é o doutor Rafael Aguilar. E tem uma equipe que trabalha comigo. Mas o primeiro momento é uma criança pequenininha que não fala. E aí, a fono é isso. A gente ajudar a criança, o adolescente, o adulto, ou quem tem problema de voz, jornalistas, quem tem vergonha de falar na câmera, no vídeo. O fonaudiólogo ajuda você a falar melhor. A se comunicar melhor. Que legal. E pergunta. É que eu nunca soube disso, mas a Sarah falou do AVC, né? E, tipo, o que mais ou menos causa o AVC? Por causa que eu me interessei. Por causa que o meu avô, ele já passou por um AVC. E eu queria saber o que, por exemplo, faz acontecer o AVC na pessoa. A gente tem dois tipos de AVC. Eu vou falar um nome técnico pra você, mas depois eu vou explicar. Tem o AVC hemorrágico. Que é a história, né? Tem uma hemorragia dentro da cabeça da pessoa. E tem o AVC isquêmico. Que é como se fosse... Aumentou a pressão dentro da cabeça. E esse AVC, ele queima alguns neurônios. Então, como o cérebro da gente... Cada lugar do cérebro é responsável por uma coisa. A parte da frente é pra gente falar. Tem os laterais. Tem o de trás. Cada área do cérebro é relacionada a uma coisa. Então, dependendo do lugar que a pessoa teve esse rompimento. Ou queimou algum neurônio lá dentro da cabecinha dessa pessoa. Ela tem alguma dificuldade. Ou pra falar. Ou pra engolir. Ou pra andar. Se faltou oxigênio ou não naquele momento. Então, os AVCs hoje, eles estão acontecendo com cada vez pessoas mais jovens. Então, ou problemas hormonais, vasculares. Por exemplo, idade. Quem tem idade avançada tem risco de ter um AVC. É que é assim. É que meu avô passou por isso. É uma coisa bem séria. E já faz alguns anos que ele passou por isso. Tanto é que por causa disso ele toma remédio. Pra dur... Ele tem um horário certo, né? Depois da janta e do almoço. E... Pelo que eu saiba, eu não sei se é verdade. Mas foi o segundo que a Sarah mencionou. Que foi... Que era alguma coisa assim, parecida. E foi com Coca-Cola, né? O meu avô, junto comigo... É que assim, eu era viciado em refrigerante. Eu era muito viciado. Quando eu tava no quarto ou quinto ano da escola. E eu... E eu tipo... Eu ficava duas horas sem tomar Coca-Cola. Eu desesperava. Eu tomava junto com o almoço. Janta. E até de manhã. Eu sabia que não era saudável pra mim. E eu sei disso. E quando eu tomo Coca-Cola... É quando tem, né? Por causa que eu não vou desperdiçar. Mas... Mas... Acho que foi... Mas o meu avô também tomava junto às refeições. E às vezes quando tem Coca-Cola ele ainda faz isso. Apesar de que ele tem que tomar remédio depois do almoço e da janta. Com água ainda. Ele ficou bem depois que teve? Sim. Mas... Ele ficou... Ele ficou meio esquecido aqui, né? E tem uma cicatriz acho que na barriga. Por causa disso, né? Eu não sei o que aconteceu. Mas... É... Não. A cicatriz foi outra coisa. Desculpa. Falei errado. É... Mas... Sim. É uma coisa certa. Ele ainda toma às vezes a Coca-Cola. E eu não consigo entender não a parte dele, né? É... Coca-Cola às vezes pode ser um vício. Vai por mim. Eu entendo disso. Eu já passei por isso. E graças a Deus eu me salvei. De acontecer uma coisa grave isso comigo. E você falou que acontece com mais pessoas... Hoje em dia é mais pessoas mais novas. Mas isso foi anos atrás. Então era quando... Ainda tava com idosos ainda. E também acontece com gordura. E quem come bastante, né? O ideal é a gente manter uma dieta mais saudável. Fazer atividade física, né? Então quem tem obesidade. Quem tem pressão alta. Quem tem colesterol. Quem come muita gordura. Né? Fuma. Então são... São situações que favorecem o... O AVC. Né? Eu... É... É, mas vamos mudar de assunto por causa que... Vamos mudar. Tipo assim... É por causa que assim... Eu não sei por causa do meu avô. Por causa que... É... Às vezes meu avô... Ele quer fingir, por exemplo, de... Tipo... Que ele ainda é jovem, né? Ele não sente nada. Mas... Eu consigo ver que às vezes o avô sente... É... Dor. Mas... Mas não muito. Ele às vezes dá umas pontadinhas assim... Que tá doendo assim... Aí do AVC dele. Mas... Ele tá... Muito bem na vida agora, né? Ele tá super bem... Por causa do AVC ainda tá tomando remédio. Mas... Isso é bem melhor do que antes. Só que... Um pouco mais... Mais... Esque... Esque... Da cabecinha aqui. Mas... Ele tá bem. Graças a Deus. Que bom. Ô Lucas... Vamos falar um pouquinho agora de você? Como que a sua mamãe e você... Como começou essa questão de diagnóstico de autismo? O que você tinha de dificuldade? Quantos anos você tinha? Como é que foi? Quantos anos eu tinha o quê? Que você descobriu o autismo. Que você foi fazer diagnóstico e tudo mais. Não. É que assim... Primeiramente... O autismo veio assim... Do nada. Por causa que... A minha mãe... Aos 6 anos eu... Já demonstrava, né? Os sintomas do autismo. Tanto é... Que é a falta da socialização. A vontade de ficar, tipo... Muito sozinha. Muito afazida das pessoas. Eu já demonstrava bastante isso na minha infância. Quantos anos você tinha? Hã? Com quantos anos você tinha? De 5 pra 6 anos de idade. Mas... A minha mãe... Um dia, né? Eu passava em psicólogos. Psiquiatras. Vários. E a maioria disse que... Eu... Era mimado. Ou atrevido assim. Por causa que... Eu só vivia... Junto com adultos. As únicas pessoas... Realmente que eram crianças. Que eu... Convivia bastante. Eram meus primos, né? E... É... Por falar... Mas assim... Rapidinho. Um comentário rapidinho. Porque eu falo que... Nessa idade... Acho que foi bem... Até 5, 4, 3 anos. É que assim... É... Eu retirei minhas amígdalas. Né? Por causa que é assim... É... Por causa que... A minha mãe percebia... Que eu não tava conseguindo respirar direito na minha infância. Eu não tava conseguindo de jeito nenhum. E eu ficava soluçando assim... Dificuldade pra respirar. E... Então... Me levaram pro hospital, né? E eu fiz cirurgia, né? Aos 4 anos. E descobriram... Que eu tinha uma carne esponjosa aqui no pescoço. E... Na verdade... E também no nariz, né? Então... Então... É... Sim... No nariz. E aí eu tive que... Aí uns meses tiveram que retirar essa carne toda daí. E aí aproveitaram pra tirar minhas amígdalas que também estavam me provocando demais pra respirar. Aproveitaram tudo que tá... Essa cirurgia. E... Tipo... É... Eu fiquei melhor, né? A minha mãe ficou bem aliviada, né? E... Tipo... Sinceramente... É claro... Eu tinha 4 anos, né? Mas eu não me lembro de nenhum detalhe desse hospital que eu fui. Não me lembro da cirurgia. Não lembro de nada. A minha mãe que me contou. Então... Eu vejo que... É... Algumas pessoas... As amígdalas... São uma coisa perigosa. Vai... Principalmente pelas pessoas pequenas, que nem eu era na época, né? Que não conseguiam ainda... Não desenvolveram os pulmões direito, né? Por causa que, tipo... Aos 4 anos... Tem o pulmão certinho, né? Pro seu corpinho. Mas... Não tá, tipo... Desenvolver... Não tá, tipo... Muito bem ainda. Tem alguns probleminhas, né? E as amígdalas... Elas, tipo... Tavam atrapalhando, né? Na minha parte da respiração. Então... Eu tive que ir pro médico... Tipo, né? Retirar e tudo mais. Mas... Graças a Deus... Que eu retirei. Você tinha dificuldade pra falar, Lucas? Tua mãe lembra? Muita... Pra falar... E pra engatinhar. Por causa que... É... De uma vez... Eu fui de uma vez. Eu não... Eu não passei da... Eu não... Eu já passei direto. Eu pulei a parte de engatinhar... E já fui andando. A minha mãe me viu... Eu ficando de pé... E segurando, tipo... No sofá... Pra conseguir andar. Aí... De um momento no outro... Eu já... Eu já... Andei. Saiu andando. Eu andei direto. Mas na fala... Eu me lembro que... Eu só conseguia falar, tipo... As coisas que eu queria. Eu não falava frases completas. Eu só queria, tipo... Água. Ou suco. Mãe. Pai. Etc. Eu só... Eu também apontava, né? Eu apontava pras coisas que eu queria e falava. Mas... Eu fazia também... Barulhos... Etc. Né? Mas... Acho que foi até os seis, sete anos... Que eu consegui formar frases completas. Foi um atraso no meu desenvolvimento. Mas o interessante é que... Na linguagem... É... Da fala, né? Da linguagem... Eu demorei bastante. Mas... Na parte física... Né? De caminhar... Eu superei bastante. Eu pulei a parte de engatinhar. Mas... Outro satélite que eu ainda tenho hoje em dia... É da manipulação das minhas mãos. Que é a coordenação motora. Eu não consigo me pentear direito. Pelo menos... Eu sei que eu tô aprendendo a fazer isso. Mas... Você faz terapia, Lucas? Eu faço terapia, sim. Com uma psicóloga. Que é a Maria Emília. Se ela tiver sido um grande abraço pra você. Que... É... Faço toda vez segunda. Mas... Semana passada aí comecei uma nova. Que é a... Como é mesmo? É... Que é a terapia ABBA. Né? Que é com autistas. Ela é bem legal. A... E assim... É toda terça. Mas ontem, infelizmente, eu não tive. Por causa do teste COVID. Que tá... Não sei como, mas tá... É... Atacando tudo de novo, né? Ela teve um teste, assim. E deu um peito positivo. Na verdade, não. É que... Ela testou. E aí, ela ficou com medo, né? De sair de casa. E aí, por isso que eu não fui. Mas voltando aos meus sentidos. O sentido do tato. Eu... Ainda tô me desenvolvendo. E... Pra pentear o cabelo. Tomar banho. É... Tudo. E tudo. Mas uma coisa que eu percebi é que eu tô usando mais essa parte da coordenação motora nos desenhos. Por causa que... Eu acho que eu uso toda a minha coordenação motora nos desenhos. E às vezes eu faço um desenho bem legal. E eu nem noto o que eu fiz. Pra mim, aquilo é um desenho, tipo... Ah, legal. Que nem eu fazia antigamente. Antigamente, eu fazia as pauzinhos. Sabe? Tipo, a cabeça é um círculo. E o pauzinho grande é o corpo. E mais quatro outros pauzinhos pequenos. Pros braços e pras pernas. E... Só que assim. Os animais... Já era outra história. Olha, eu gostava... Eu ainda gosto de animais. Pois que... Na maioria dos desenhos que eu tenho no Instagram, é quase tudo animais, né? Tanto é que a Mary Perfoco são os animais. Na época, eu desenhava melhorzinho, mas muito feinho ainda na época. Eu fazia uma salsicha grande. Uma bola pra cabeça. Eu fazia dois pontinhos bem pequenos pros olhos. Mais duas salsichas pras boca. Triângulos pra orelha. E digamos assim, que os meus animais eram abstratos. Por que eu fazia com formas geométricas? E... É... Aí eu vi que aquele desenho tava ficando meio chato. Aí simplesmente eu fui testando. Eu nem percebi minha melhoria nos desenhos. Eu acho que foi quando eu comecei o Instagram, né? Porque a maioria dos desenhos que eu tenho no Instagram... Dá pra ver que os primeiros primeiros eu fazia num papel já desenhado atrás. Com caneta e tinha alguns erros que eu fazia só apagando assim. Com a caneta, tipo, fazendo... Ô Lucas, quando que você começou a desenhar como você desenha agora? Como que veio isso? Acho que aos 12, aos 13 anos de idade. Eu simplesmente comecei o Instagram. Eu quis me dedicar mais aos desenhos. Então, simplesmente quis me... Eu ficava me cobrando. Me cobrando. Até chegar hoje em dia. Claro, eu posso melhorar. Com certeza eu posso melhorar bastante minhas técnicas e tudo mais. Mas eu já tô feliz do jeito que eu tô. Eu já tô feliz do jeito que eu desenho. Eu já tô feliz com tudo. Você fez curso ou é tudo livre? Você veio aprendendo com o tempo? Eu desenhava desde criança. Então, eu nunca fiz curso em toda a minha vida. Nunca. Eu até tentei fazer um curso. Acho que foi no sexto, sétimo ano da escola. Mas eu só fui lá ver a loja que eles faziam. Era uma loja. Não era uma escola. Era uma loja que fazia desenhos. E eu via que não era meu estilo. Porque o meu estilo são mais simples. Aqueles eram de mestres, tipo desenhistas. E eu não queria fazer aqueles desenhos. Porque eles faziam, tipo, de super-heróis. Tipo, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk. Eu nunca gostei de super-herói. Eu fui mais de desenhos animados. Tipo, dos anos 40 até os de 30, 40 e 50. Tanto é que, se vocês veem bastante, né? Se vocês me seguem há bastante tempo, vão perceber que os meus personagens que eu faço é no máximo até a época de 90. Para quem chegou agora, esse é um dos desenhos do Lucas, né? O Guaxinim, né, Lucas? Sim. E o que que tem? O Guaxinim, o que que ele é? Ele tem autismo. O nome dele é Guaxinim Teia. Guaxinim Teia. Então, para quem está chegando agora, o Lucas, cartunista. Né, Lucas? Sim. E como é que veio essa ideia do Guaxinim Teia? Olha, esse mês, por exemplo, foi o aniversário de dois anos do Guaxinim Teia. Eu criei ele há dois anos até 2020. Eu peguei um pedaço de papel, minha mãe me incentivou a criar um personagem só meu que era autista. E aí, eu pensei em um personagem que eu nunca havia muito em desenhos animados. Por exemplo, se eu fosse usar, tipo, um coelho, um rato, patos, cães e gatos, já seria bastante clichê. Por causa que você é essa hora a ver, não muito hoje em dia, mas na época dos anos 40 ou 30, eu usava bastante muitos personagens, né? E, assim, eu queria um animal que quase nunca era visto em desenhos animados. Eu, primeiramente, pensei em marmotas, esquilos ou guaxinins. Os guaxinins venceram porque aqueles animais difíceis de ser desenhados, tipo, marmotas ou esquilos. Então, eu fui no guaxinim. Eu vi na imagem algumas fotos e eu peguei alguns traços de, por exemplo, outros animais. Por exemplo, na minha caneca aqui, digamos assim, olha, se você olhar para o guaxinim terra, ele não parece exatamente um guaxinim. Ele, apesar, claro, da cauda anelada, né? E, fora isso, não tem mais nada de guaxinim nele. Eu me lembro, por exemplo, o guaxinim terra já passou por algumas mudanças hoje em dia, né? E eu sempre, às vezes, desenho ele de alguma forma um pouco diferente. Por exemplo, alongando o nariz, né? Ou o focinho, ou as varelas de outras maneiras, mas eu sempre pego de base essa daqui. Por exemplo, hoje, por exemplo, aqui, o guaxinim terra, se você perceber, tem o nariz de banana. Dá para perceber que parece uma banana. Por exemplo, olha, o nariz dele, ele parece uma ponta de uma banana e o focinho longo parece uma banana. Isso aí eu peguei de outro animal que era o lobo. Eu vi que lobos, eles têm esse tipo de nariz, focinhos grandes e pontudos e as orelhas. As orelhas não são de um guaxinim, são de uma raposa. Ou seja, não exatamente um guaxinim, é uma mistura de muitos animais, ele é uma quimera. Quimera, na verdade, é uma palavra para uma criatura que tem vários... Que não é um alienígena, mas que tem partes de animais. Por exemplo, a quimera... Você já assistiu aqui o desenho A Bela e a Fera? Sim. Sim, por exemplo, a fera, por exemplo, ele é uma quimera. Por causa que, por exemplo, ele tem o corpo de um urso, ele também tem a juba de um leão, os chifres de um bisão americano, as presas de um povo ali e as patas de um lobo. Então, ele é uma quimera. Mas o guaxinim-tea... Ele pode até entrar na parte de ser um animal normal, tipo um guaxinim. Mas eu peguei essa parte da quimera e juntei no guaxinim-tea. Para ele ser diferente. Por causa que nós, autistas, nós somos diferentes dos neurotípicos, obviamente. Então, o que serve o guaxinim-tea é ele não ser parecido com um guaxinim, mas próximo de um. Eu só aumentei as características dele e peguei de alguns animais e dei a ele, né? Então, ele pode ser considerado guaxinim? Com certeza. Por causa que ele tem um rabo com anéis. Então, ele é guaxinim? Com certeza. Mas se você olhar de um lado diferente, ele é uma quimera. Né? Uma justificação dos animais. Então, eu peguei esses aspectos de uma quimera e dei a guaxinim-tea. E por isso que hoje em dia faz sentido ele ser uma. Por causa que as quimeras são criaturas que nunca, tipo, nunca raramente são vistas, né? Tipo, em desenhos animados, etc. Não existem, obviamente. Mas que são raramente vistas. Acho que isso também se dá ao autismo, né? Não que autistas sejam raros. Ao contrário. Tem bastante autistas pelo mundo, né? Isso não se pode negar. Mas tem dificuldade de saber se a pessoa é autista ou não, né? Claro, fazendo... Claro, fazendo... Por exemplo, falando com médicos e tudo mais. Você ganha o diagnóstico de autista, né? Que você é autista. Então, o que eu quero dizer é... Eu peguei esse aspecto de uma quimera e dei a guaxinim-tea que quimera e também o fato de quimera são diferentes de outros animais, outras criaturas. E o guaxinim-tea, por ser autista, ele também é diferente da sociedade hoje em dia. Então, se você ligar os pontos, é que eu não consigo explicar direito. Mas se você ligar os pontos da cabeça, dá pra perceber a ligação entre essas duas coisas. E o guaxinim-tea é o híbrido das duas. De um autista e de uma quimera. É só ligar os pontos e vai dar mais ou menos o mesmo resultado. O guaxinim-tea. E eu também... Lucas, por isso que eu amo falar de autismo. Eu amo os autistas. Meio famosa no mundo dos autistas. Vocês são especiais a ponto de você criar esse tipo de conexão. Concordo. O que você acha hoje de você... Como que é a sua vida hoje? Você tá em que ano da escola? Segundo ano. Tá com 15? 16. 16. O que que você falaria de você hoje? Como é que você faz... Fala de você. O que que você gosta? O que você faz? Como menino dos 16 anos. Olha... Você quer namorar? Como é que é? Olha... Como um adolescente de 16 anos... Eu não sei o que pessoas da minha idade pensam. Por causa que eu sou diferente, né? Eu penso em outras coisas. Eu, por exemplo... Eu gosto de pensar nos meus desenhos. Principalmente na minha vida... Minha vida escolar, né? Do meu trabalho, né? Tudo mais. Eu não trabalho. Mas o que... Mas esse trabalho de canecas... Por exemplo... As canecas que você tá vendo agora. As camisetas. É... Mostra as camisetas. E... Os relógios... E... É... E também... Chinelos... Não, eu quero um chinelo, Lucas. Também tem... Também, por exemplo... Tem até branco. Até chinelo branco. Eu quero. Mas calma. Mas por causa que... É... Também não é só do Gochintec que tem chinelos. Também tem de outros desenhos meus. É... No Instagram. É... Se vocês quiserem... Um desses produtos... É simplesmente ir na minha bio... Falar, né? Que quer um... E qual é o seu preço... E o seu CEP. Depois... A minha mãe... Ela vai... Ela vai dar, por exemplo... O WhatsApp dela. Que aí... Vocês vão conversar... Tipo... Direitinho. Isso aqui, por exemplo... É... Uma caneta... Uma caneta que... Tem valor sentimental pra mim. Que ainda tá na... Na embalagem. Que é... Sobre... Nós... Dos autistas... É... Sobre a... Serentividade alimentar. Você tem selecionado alimentar, Lucas? Sim, eu tenho. É... Tanto é que... Porque essa é a minha sensibilidade alimentar... Na charge que eu faço do gostinho inteiro. Por causa que... Se você pensar... Os autistas, né? As comorbidades deles... Nossa... Na verdade... São um pouco chatas, né? Por exemplo... A socialização... A mané de a gente comer... Eu, por exemplo... Pego colher diferente... Por causa que... Assim... Não mexe a colher... Tem que pegar direitinho assim... Eu pego com a mão fechada... É... Por exemplo... É... Eu normalmente... Pego a colher assim... Eu pego a colher assim... Mas eu sei que tem que fazer tipo... Assim desse jeito... E comer... Eu pego... Assim... Tanto... Por causa que também... Tem a ver com a minha coordenação motora... Né? Do jeito das minhas mãos serem... De funcionarem... Mas... Mas assim... É... A minha alimentação... Pode variar bastante... Com certeza... Mas... Antigamente... Eu era só... Restrito... No arroz e no feijão... E se eu quiser... Um ou dois... Mas... Hoje em dia... Eu posso comer tipo... Macarrão... Tudo mais... Eu gostava bastante... Das minhas comidas separadas... Por exemplo... O arroz e feijão... Em um prato... E por exemplo... Nuggets... Digamos assim... Em outro... Mas hoje em dia... Pelo menos que tu faz... Se ficar de um lado... Ou ficar tudo junto... Entendi... Mas sinceramente... Mas sinceramente... Eu prefiro... Algumas comidas minhas... Por exemplo... Os nuggets... Ou as salsichas... Eu prefiro... É... Como vou dizer... Separado... Por causa que... Eu gosto de colocar algum molho... Na salsicha... E nos nuggets... Pra ficar melhor... Mas... Outras comidas... Por exemplo... Ovos... Ou linguiças... Eu prefiro... Sinceramente... Com arroz e feijão... Porque pra mim... Combina bem melhor... Ô Lucas... Você cozinha... Ou é só a mamãe? É só a minha mãe mesmo... E meu avô... Eu... A única coisa que eu sei... É... É... Fazer tipo... Bebida... No edificador... Você gosta de fazer... Sozinho? Sim... Com certeza... E também... É... Nas charges... Também... Eu coloco... É... Como eu disse... A minha... Certidade alimentar... E... É... Os assuntos... Das charges... São tudo os atributos... De um autista... Por exemplo... É... A socialização... A rotina... E tudo mais... E... Nosso excesso ao frio... Eu... Por exemplo... Fiz... É... Com o Goxenteia... Sobre o mamão... Mamão... Pra mim... É uma fruta... Horrível demais... Né... Eu nunca gostei de mamão... Tipo... Eu comia mamão amassado... Quando era pequeno... Com certeza... Mas... Quando eu fui crescendo... Eu senti... Gosto ruim... Daquela fruta... E... É... Sei lá... Passei... Eu não gostei... Dela... Mas assim... É... As camisetas... Também... Foto caixar... Por exemplo... Essa aqui... É o mesmo que... Da figura da caneca... E... Essa daqui também... Que... Eu coloco... Que também aparece... Né... Só que com uma imagem diferente... Com o pôr do sol... Muito lindo... Eu te relógio... Eu também tenho... É... Na minha caneca... E outro assunto também... Bem legal... Do Goxenteia... É a bandeira... É a bandeira do autismo... Que... Que... Tem o girassol... Que significa... As deficiências... Invisíveis... E... O quebra-cabeça... O quebra-cabeça... Eu não sou muito fã de desenhar quebra-cabeça... Porque é bem difícil... E então... Disso... Eu faço linhas... No girassol... Eu faço linhas no girassol... É... Exatamente... Tanto é que tem aí... Por exemplo... Azul... Vermelho... Amarelo... E um verde clarinho... E... No girassol, né? Sim... E o goxenteia... E o rabo do goxenteia... O goxenteia inteiro... É... Vem dessa bandeira... Porque é assim... A pele dele... A pele dele... É todo... É avermelhado... O peito... O nariz... E as patas... São amareladas... E o rabo... Tem um azul... Um... Um... Um preto... E um roxo... Que também... São todos da bandeira... Junto... Ou seja... O goxenteia... Ele é uma combinação de tudo isso... Além de ser uma quimera... Óbvio... Ô Lucas... O que você tem pra falar pras pessoas... Que tem preconceito... Olha... Sobre o autismo... Olha... Eu não sei por causa que... Digamos assim... Eu já passei preconceito... Mas se ele perguntasse se eu passei preconceito antes... É... Olha... Nunca... Nunca passei... É... Quem passou antes foi minha mãe... Né... Por causa que... É... Falaram pra ela... Não falaram que eu era autista... Pelas outras pessoas... Por causa que assim... As pessoas... Iam se afastar de mim... E... Foi o máximo de preconceito que eu passei... Mas... É... Se eu... Mas se eu falasse pra uma pessoa... É... Que tem preconceito com o autismo... O autista... Falaram que isso aí... É bobagem, né... Por causa que... Apesar de tudo, né... Tipo... Que eu também faço vários estranhos... Como todo autista, né... Eu às vezes falo... Ah... 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 Eu fico parado nas falas... E alguns autistas... Eles... Às vezes... Fazem piores, né... Por causa que são os níveis mais baixos... É... Mas... Pra pessoa que tem preconceito... Com o autista... É... Qualquer coisa... Dúvida... Etc... Qualquer pessoa... Eu quero dizer... Pare com esse preconceito... Por causa que isso aí... É chato... Preconceito pra mim... É mais ou menos como se fosse... É... Racista... Com... É... Com... Autistas... Por causa que é assim... Preconceito e racismo... Eu vejo como... Uma coisa igual... Igual... Você tá... Você tá falando pra pessoa... Sem conhecê-la... Né... Tudo mais... O... Se você fala isso pra um autista... Ele vai se sentir... Chateado... Por causa que... Ele quer se sentir... Junto na sociedade... Ele quer se encaixar... Só que não tá achando... E uma pessoa vai dificultar... Esse trabalho que ele tá conseguindo... Aí... Vai ser pior... Pro autista... Né... E vai se sentir triste... Sozinho... É... Claro... Vai ter os pais que vão sempre apoiar um autista... Em qualquer situação... Eu sei disso... Mas... É... Eu diria pra parar com isso... Porque isso pra mim... E pra qualquer outro autista... É chato... É muito chato isso... Ô Luca... Posso te falar uma coisa? Sim... O pior preconceito... É aquele que fica dentro da própria casa da criança... Daquela família que não quer... Olhar pro diagnóstico... Não quer procurar ajuda... Né... É... Não aceita um diagnóstico... Como se... Como se o autismo fosse... Uma coisa... Terrível... Né... Uma coisa horrorosa... E... Quando a própria família não aceita... Ou quer esconder... Esse autismo... Fica mais difícil ainda... Do lado de fora... Porque... Se a sociedade... A gente já tem essa dificuldade... Né... De falar do autismo... De inserir... De colocar inclusão... A família que não aceita... Ou ela não quer enxergar... Um diagnóstico de autismo... É... Pra mim já começa o preconceito... A discriminação... Dentro de casa... Pra mim esse é o pior... Sim... É... E o pior... Não ser nem dos parentes... Mas sim... Os próprios pais... Que te criaram desde pequeno... Se acontecesse isso comigo... Por exemplo... Com a minha mãe... Eu não sei o que eu faria... Eu não sei o que faria... É... Algumas pessoas são bem influenciadas... Por exemplo... Ei... Saber que aquele moleque é autista... Saber que os autistas são ruins... Pra sociedade... Né... Tudo mais... E... Isso não é verdade... Mas algumas pessoas são... São muito influenciadas por outras... Que mal se conhecem... E aí vai falando... Vai ir na boca do povo isso... Vai ter uma... Uma... Uma figura muito ruim pros autistas... Bom... E... Tipo... Vou pensar tudo isso de mal... Dos autistas... Então... Isso é errado... Mas... Eu até entendo da sociedade... Mas os próprios pais... Que te criaram... Se eu mesmo me escondesse... Se eu... Da sociedade... Eu... Eu... Aí sim... Seria uma vida triste... E chata... Com certeza... Tipo... Não poder nem sair da rua... Tipo... Eu realmente sou uma pessoa bastante caseira... Né... Eu gosto de ficar mais em casa do que na rua... Mas... Tipo... Não poder pegar nem um raio de sol... Aí... Aí... Sua vida ficaria bem triste... Por... Olha... É... Mas... É... Uma coisa que eu também tenho... Que alguns autistas têm... É... É a falta muito de tristeza... Eu... Eu sinto bastante alegria em todo dia... Em cada... Em cada momento que eu tô vivo nessa terra... Que lindo... Em cada ar que tem no meu corpo... Eu sinto gratidão... Eu tô feliz com a minha vida... E... E... Eu não tenho... Eu... Tipo... É... Se me perguntarem se eu tenho inveja das pessoas... É... Medo de algumas... Eu posso dizer que eu tenho... Mas... É... Eu até falo normalmente com aquela pessoa... Ou... Por exemplo... É... Às vezes eu tenho muita... Eu tenho que confessar uma coisa... Às vezes eu tenho muita inveja... É... Por exemplo... De... É... É... De pessoas famosas na internet... Sabe? Por exemplo... Youtuber... É... Eu tenho inveja... Eu tenho mesmo... Mas... Mas são pessoas que tipo... Me fazem... Ficar mais feliz... Tipo... O que você sente deles, Lucas? Hã? O que você sente da internet? Você quer ser youtuber? É... Não... Não quero não... É... Eu tô muito feliz aqui no Instagram mesmo... É... Claro... Eu tenho... Eu tenho um canal no YouTube... Que todas as lives estão lá... Né? Ficam gravadas... Peço a pessoas assistindo... Quem perdeu... Não se preocupar... Que vai estar lá no YouTube... E... Tem a gente até uma quantidade bem... Grandinha assim, né? Pra uma... Pra uma pessoa que nem eu... Que mal sabe mexer... Em tecnologia hoje em dia... É sério... Eu não consigo nem abrir... Exatamente tipo... É... No Word... Pra escrever alguma coisa... Eu não sei... Eu não sei mesmo... Mas... É... Assim... É... Os vídeos vão ficar que nem tá aqui... A gente conversando... Não vai ter nenhum tipo... É... De... Montagem... Nem nada... Mas... É... Youtubers... Youtubers... Pra mim... É... Eu me sinto... Quando eles fazem vídeos engraçados... De dar risada... Eu rio... Eu rio... Pra caramba... E... É assim... Essas lives... Fazem... Por exemplo... Eu me sentir melhor... Tipo... Eu tento... Eu tento... Eu tento ver... As coisas boas da vida... Eu não gosto... Eu não gosto de ser aquela pessoa... Que fica chata... Tipo... É... Ai... Hoje em dia tá chato... Eu vou ficar em casa... Ou... Ai... Por que a televisão tá ligando? Oi... Ah... Tá demorando... Ai... Que fica reclamando o tempo todo... Eu reclamo das coisas que eu me preocupo... Eu reclamo... Reclamo com prazer... Por causa que... Por exemplo... É... Quando eu chego... Eu tenho rotina, né? E... É... Eu... Eu acho que... Eu gosto bastante de chegar no horário certo... Pontual... Eu sou bastante pontual... Sabe... Gringos... Dos Estados Unidos... Inglaterra... Então... Eu... Eu... Obviamente... Eu não fico preso no Brasil... Tem alguns canais... Na verdade... A maioria que eu sou inscrito no YouTube... A maioria é tudo... Americano... Ou gringo... Né? O que você gosta, Lucas? De que tipo de canal no YouTube? Eu fico fascinado... Eu fico fascinado... De como eles são pontuais... Por causa que... Tem... Principalmente um gringo, né? Que eu assisto no YouTube... Que ele... É fã... Fãzado do Brasil... É sério... Ele já assistiu a muitos vídeos... Ele já leu bastante perguntas... Mas... Uma coisa que ele ainda não entende... É como um... Tipo... Os brasileiros são... Por exemplo... Você tem que chegar no seu trabalho... Seis e meia... Tem que estar lá... Aí... O empregado chega... Seis e trinta... Seis e trinta e três... Digamos assim... Lá... Ele falou... Diretamente com o público... Que estava assistindo o vídeo... Que lá na Inglaterra... Nos Estados Unidos... Que já viajou pra lá... Não pode ser assim... Por causa que... É... Tem que chegar no momento certo... Momento certo e exato... Eu sou assim... Eu sou bastante pontual... É... Eu... 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 É... Eu não gosto muito... De chegar atrasado... Eu já fico nervoso, né? E... Quando há uma coisa dessas... Eu reclamo... Reclamo muito... Você gosta de ter rotina, né Lucas? Aham... Eu posso até... Eu posso... Nessas partes... Eu posso até ser chato... Realmente eu sou... Nessas partes... Mas é por causa que eu me preocupo... Com as minhas coisas... Com os meus... Agendamentos... Eu não gosto de me atrasar... Em nada... Né? Se for fazer um trabalho... Digamos... Individual... Eu faço... Com prazer... Mas quando é em dupla... Né? Eu tenho que... Eu tenho que... É... Eu tenho que ficar... A olho do meu parceiro... Tipo... Ele está fazendo um bom trabalho... Ai... Como é que eu vou entregar para a professora? Eu gosto de fazer tudo individualmente... Eu sempre... Eu sempre funcionei melhor assim... Tem alguma matéria que você gosta mais, Lucas? Na escola? Biologia... Biologia ou ciências anteriormente chamadas de ciências... Por causa que... Lida com seres vivos... Eu gosto de animais... E animais, obviamente, são seres vivos... E assim... Eu sempre gostei de animais de pequeno... Como eu disse antes, né? Mas... Se eu... Mas... É... Mais ou menos isso... E... Uma das... Tipo... É... Óbvio... Todas as matérias são essenciais... Para o nosso... Para o nosso fundamento... Quando... Somos adultos... É óbvio... Mas você sabe... Às vezes tem aquelas matérias que tipo... Ai... É chato... Não quer fazer... Sabe? Por exemplo... É... Eu não tenho nenhum problema com matérias nenhuma... Não tenho nada mesmo... Mas aquelas que tipo... Ah... Eu faço... Mas sem gostar dela... Sabe? Só por... Eu faço isso... Porque eu tenho que fazer... E é agora que eu tenho que fazer... Sabe? Você gosta de apresentar lá na frente... Você tem alguma dificuldade para falar... Tem vergonha? Eu não... É... Se for fazer alguma coisa no vídeo de todo mundo... Eu faço... Eu faço... Eu não tenho vergonha nenhuma... A única vergonha que eu tenho... É... Digamos assim... A única vergonha que eu tenho... É de ser sem vergonha... Porque elas aqui... Às vezes... Por ser autista... Eu sou diretamente sincero... É... Com todas as pessoas... Com todas as pessoas que eu conheço... É... Eu posso ser chato nisso? Outro ponto de ser chato... Posso... Por... Por ser direto... E... Mas... Sinceramente... É... É... Às vezes... É uma coisa boa... De se tirar do seu peito... Tipo... Ai... Eu tô segurando... A mesa... Que aquela roupa... Daquele... Daquele moço... Tá... Tá tipo... Me irritando... Tá me dando agonia... E eu não tô nem vestindo... E eu quero falar pra ele... Que... Tá ruim... Eu não tô gostando... É só um exemplo... Eu nunca fiz isso... E obviamente... Eu... Pelo menos eu tenho consciência... De que isso... Se eu falasse isso em público... Ia dar... Ia dar muito mal... Aí... Eu falasse pra ele... Ah... Isso aí começa a me irritar demais... Aí fica furioso comigo... O lado bom... Eu tirei aquilo do meu peito... Vai ser melhor pra mim... Mas o lado ruim... Eu não pensei nas consequências... É... E o que o cara ou a mulher pode fazer comigo... E mulher principalmente... Né... Mulher... Mulher tem que ser muito... Muito cuidadosa com as palavras... E tudo mais... Né... Mas... Homem... Eu só... Eu nunca falei nada pra mulher... Nem nada... Nenhuma... Mas com homem... Homem... Tipo... Mulher e homem... Eu falo com a minha família inteira assim... Por causa que são tipo... Mais próximos comigo... Eu tenho mais intimidade... Né... Eu falo... E aí cara... Beleza... Tal, 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 tal... Eu não sou muito formal... Como eu sou... Por exemplo... Com estranhos... Que tipo... Que eu mal conheço... Eu chamo de senhor... Senhora... Né... Mas pessoas que eu tenho mais intimidade... Eu chamo de você... Ô... Ô cara... Eu tipo... Cabeção... Ô cabeção... Vem cá... É bem... É bem... Você se sente melhor... Mas... Mas... Mais sério... Você tem facilidade pra falar com as meninas, Lucas? Você tem amiga? Tenho... Tenho... Tenho a socialização... Tenho... Tenho... Mas... São raras as coisas que acontecem, né? Por causa que eu nunca fui tipo... De socialização, né? Mas... Quando der uma oportunidade... Eu dou... Com certeza... Mas... É... Aí com homens... Tipo... Da minha idade... Já é tipo... É outra história, né? A gente... Eu... Eu tenho às vezes mais amigos... É tipo... Homem do que mulher, né? As únicas meninas que eu conheço... Que são... Que eu tipo... Conheço há anos... Que eu considero amigas... Tipo... Mais do que irmãs... É tipo... É só as minhas primas, né? Aham... E... É... Eu tenho... Essas são as únicas que eu tenho intimidade pra falar... Tipo... Tudo... Blá, 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 blá... Mas... Quando é... Meninas que eu não conheço... Aí é outra história, né? Outra história... São mais dificuldades... Eu tenho mais dificuldade em falar com mulher... Do que com homem... Por causa que homem... Eu tipo... Eu sei como vai reagir, né? Mas... Mulher pra mim... Não... Pra mim... Às vezes é uma coisa estranha... Não é? Tipo... Tipo... Minha mãe até... Tipo... Ela pode ser do meu autismo... Mas quando a minha mãe chora... Às vezes... Pode falar que eu sou insensível... Mas eu não sou... Eu sinto que ela tá sentindo... Mas... É... Quando ela chora... Eu... Eu... Simplesmente... Eu rio do nada... Eu acho graça... E... É... Eu sempre vejo mulher chorando... E tipo... Eu... 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 Sinto vontade de rir... Eu sinto vontade de... Calma... Será que é porque você não sabe o que falar? Ou não? Não... Mas eu sei o que falar... Mas eu acho que é tipo... É... Acho que... É a parte da... Da sinceridade... Que eu tô demonstrando até demais... Mas... Mas também... A falta de intimidade que eu tenho com aquela pessoa, né? Por exemplo... Minha mãe... Eu rio, né? Mas... É com quase todo mundo que eu... Eu rio... E assim... Isso também vem da minha felicidade, eu acho... Também... Por causa que assim... Como eu disse... Eu sou super alegre... Super feliz... Mas... E assim... Eu quase nunca choro... É sério... Eu quase nunca choro... Mas... É que às vezes... Eu tenho bastante dificuldade... Em ler... As expressões faciais... Das pessoas... É... Por exemplo... Minha mãe tá chorando... E eu sinto aquela dor... Mas... Simplesmente acontece... Por exemplo... Minha vontade de morder pano... Acontece... E eu nem percebo... As pessoas que estão chorando... Percebem... E vão pensar... Eu sou insensível... Eu não sou insensível... Nenhum autista é insensível... Mas... A reação... Faz parecer que eles são insensíveis... E... Eu compreendo a dor da pessoa... Que tá chorando... Tudo mais... Mas... Eu sou assim... Eu... Eu... Eu rio às vezes na hora errada... E... Acho que também pode ser... Também... Da minha falta de leitura facial... Também da minha felicidade extrema... Por causa que eu sou... Eu também não... Eu sou bastante positivo da vida... Então... Às vezes isso sai... Sem querer... Uma coisa que eu acho que é legal falar... É a importância da sua mãe... Na sua vida... Né? Porque... É... A gente aprende tudo... Praticamente... Com a mãe... Com a família... Né? E... O que é legal a gente falar... É que você... É como todo mundo... Tem as mesmas dificuldades... É um adolescente... Como todo outro adolescente... Né? Tem um jeito diferente de pensar... Né? Então... É... O que mais me... O que eu mais gostei de estar com você aqui... É ver que você é um adolescente... Como todos os outros... Muito mais... É... Fiel aos seus sentimentos... Inteligente... Né? Que tá antenado com as coisas... Tem as suas dificuldades... Sabe do que você tem dificuldade... Quer melhorar... Né? Nas suas dificuldades... E eu tô achando lindo... Tá aqui conversando com você... Porque é incrível... Você é demais, Lucas... Ah... Obrigado... Mas... Óbvio... É... A gente não pode... Tipo... Falar que uma pessoa... É... É... Tipo... É... Um autista... Né? É demais... Por causa que... Assim... Eu, por exemplo... Como pessoa... Eu agradeço completamente... Todos... Todos os... Elogios que eu recebo... Tudo mais... Mas... É... Eu posso ser até meio... Tipo... É... Sem... É... Não vou dizer sempatia... Mas com pouca empatia... Nas pessoas, né? Mas... Eu sou... Muito empático... Muito empático mesmo... Com outros autistas... Eu sinto o que estão sentindo... Por causa que... Assim... Nós somos uma sociedade... Né? E que a gente... As pessoas... Menosprezam... E isso pra mim é chato... Então... Eu diria que eu tenho mais... É... Mais... A... Facilidade de me intermar com outros autistas... Do que com neurotípicos... Né? Mas... Mas... Ah... Por falar nisso... É... Uma coisa que aconteceu comigo... Foi no sábado passado... Né? Que foi muito bom... Uma experiência única na minha vida... Que é assim... Que eu participei de um culto, né? Da minha religião... Né? Na igreja... Numa igreja... Que é... É bem longe daqui da minha casa... Mas eu fui... Né? Com a minha mãe... Minha prima... E com a minha tia... Que era só pra autistas... Tinha... Mas... Mas a maioria é de nível 2... Nível 3... Eu acho que... Eu acho que eu era um dos únicos que era nível 1... Mas... Eu não sei... Eu só acho... Né? Mas foi muito bom ver aquele culto... Né? De como funciona lá... Pra autistas... Mas... É... A reunião de jovens... Mas... É... Digamos assim... Digamos assim... Tipo... Eu não sei explicar... Mas... É... Cultos que eu nem tinha... Ia quando criança... E... Assim... Esse culto foi... Foi tipo... Como... Não teve nenhuma diferença... Né? Mas... É que assim... A única diferença mesmo que eu vi... Mesmo... Foi... A repetição de hinos... Né? Que eu não achei nada... Nada... Tipo... Nada de anormal... Ao contrário... Eu gostei bastante que eles fizeram isso... Porque... Obviamente... Tinha... Criancinhas... Tinha... Criancinhas ainda... E que... Alguns não sabem nem ler... Né? Então... A repetição de hinos... Foi muito bom pra eles... Pra desenvolverem... Pra desenvolverem o cérebro... E foi muito bom pra eles... Eu concordo... Mas pra mim... Mas só do meu ponto de vista... Eu nunca... Eu nunca gostei de repetições... Né? É... Como eu vou dizer isso... De uma forma clara... Eu... Eu sempre gostei de... Tipo... Ah... Cantou uma música... Ou um hino na igreja... Legal... É... É... Aí... Canta... Tipo... Outro... Né? Tudo mais... Tudo mais... Mas... Esse daí... Esse daí foi repetindo... Eu acho que também... Não foi só por causa da minha convivência... Né? Por exemplo... Com os cultos que eu sempre fui... Mas também foi por causa... Que... É... Foi culto pra criancinhas... Né? Mas... Eu não... Mas nem... Mas nem tudo foi... Foi chato... Foi muito bom... Foi um culto só pra autista... É isso? Sim... Foi... E... E... Tipo... Foi bem legal... Né? Uma experiência única na minha vida... Que... Que eu nunca tinha visto... Mas... Que eu nunca tinha visto antes... A gente tem bastantes desses daí... Principalmente aqui em São Paulo... E... Também... O melhor... É que tipo... Eu sempre passei isso... Como criança... Por exemplo... No culto... Eu ficava sentado o tempo todo... Mas... É... Mas lá... Podia... As crianças se movimentar... Lá na igreja... Tipo... De lado pro outro... Tinha uma criança bem bonitinha... Que sempre segurava uma girafinha... De pelúcia na mão... Era muito... Muito fofo... Muito fofo mesmo... Eu... Eu me lembro de mim mesmo... Né? Naquela idade... Porque eu sempre tinha... Tipo... O Nemo de brinquedo... Ou o tubarão... E eu ficava na minha cabeça... Imaginando coisas com eles... Eu sempre ficava correndo com eles... Ou com um leão... Que eu tinha de pelúcia... Né? Mas que eu perdi infelizmente... E... Aquele garotinho me lembrou de mim mesmo... Então... Foi muito bom... Foi muito bom... Eu me senti... Confortável lá... Eu me senti... Acolhido também... E... Uma coisa que eu nunca pude fazer num culto... Foi por exemplo... Eu sempre fui... Obviamente de tênis... Né? Mas uma coisa que eu... É que eu pude tirar o tênis um pouco... Na verdade... Um pouco não... Eu fiquei... Acho que o culto inteiro de... Sem tênis... Você tirou o tapasco? Eu fiquei de meia... Sim... Eu só fiquei de meia só... E... E uma coisa bem legal... É que o anfitrião... O ancião... Era autista também... Eu não sabia disso... E era uma coisa bem legal... O autista... Olha que interessante... O autista mais velho... Ensinando aos autistas mais novos... Sobre... 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 A igreja e o culto e tudo mais... Achei bem legal isso... Eu queria saber... Quem ainda acha... Que autista... É um problema... Ou... Que precisa de discriminação... Ou que... É uma doença... É... Ou que não pode... É... Aparecer... Que não pode ter um diagnóstico... Que família não aceita... Olha... Olha como é a vida... Como você é hoje... Lucas... Você é um exemplo... Para as pessoas que... O que pode um autista ser... Virar... Se tornar... Né? Uma coisa que... Eu posso falar por mim... Não por os outros autistas... Né? Mas que pra mim... É... Autismo pra mim... É como se fosse uma personalidade... É como se fosse... O núcleo... A base da base... Da sua personalidade inteira... E... É... Foi por causa do autista... Do autismo que eu... Que eu sempre fui assim... Sempre agi desse jeito... Como eu sempre agi hoje em dia... Eu aprendi... Algumas coisas fora do autismo... Durante toda a minha vida... Aprendi... E bastante... Eu agradeço a todas as pessoas... Que apareceram no meu caminho... Algumas nem tanto... Mas... É... Mas sim... A maioria foi tudo de boa... E... Muito obrigado a todos... E também a minha família... Lucas... Você é incrível... Eu tenho muito orgulho... De poder dizer... Que eu conheço um autista... Incrível... Que é você... E por isso que eu levanto a bandeira... A gente da inclusão... De saber o que é o autismo... Né? De tirar de lado... Esse preconceito... De falar que é autista... Que autista é isso... Que autista é aquilo... Ou que você não pode ter um diagnóstico... Que é feio... Que é discriminação... Né? Então a gente não pode esquecer... Que o preconceito começa na própria casa... Na própria família... Quando não aceita... O diagnóstico... Não aceita aquela criança... Do jeito que ela veio... Então... Né? Eu... Levanto a bandeira da inclusão... Eu... Levanto como fono... A necessidade... De orientar essa família... O quanto antes... Está com alguma suspeita... De autismo... Tem algum sinal de autismo... Procure ajuda... Porque quanto antes você estimular... O cérebro dessa criança... Quanto antes você fizer... Menos impacto... Né? Menos dificuldade... Essa criança vai ter... Na vida... Né? E... Graças a Deus... Existe você... Para mostrar para a gente... O que é ser um autista... Grau 1... Hoje... Adolescente... Que tem uma vida... Como todo mundo... Né? E que para... Para a gente destruir... Essa questão... Do preconceito... Dentro da própria casa... Porque se está na própria casa... A gente não consegue... Tirar esse preconceito... Do lado de fora... Na sociedade... Né? Essa é a minha... Minha bandeira... Sim... É... Falando assim... Sobre preconceito e racismo... Eu nunca tive... E acho que nunca vou ter... Por causa que... Para mim... Desde pequeno... Eu sempre vi... É... Por exemplo... Pessoas de coisa diferente... Né? É... Ou por exemplo... Com deficiências... Que nem eu... Eu sempre... Eu sempre vi aquela pessoa... Como uma... Um ser humano... Um ser humano... Que está tentando achar o seu lugar... Na terra e na vida... Eu sou uma dessas pessoas... Né? Ainda não achei jeito... Mas eu estou chegando lá... E... É... E eu... E também... Outra coisa... É que eu sou... Grato... É... A Deus... Por... Eu... Eu... É... Ter... É... Tudo isso na minha vida... Né? Eu agradeço a minha família... E adeus... E também... Outras coisas rapidinhas aqui... Que... É... Muito acontece... Com preconceito... São... É... Homofóbicos... Racistas... E gordofóbicos... Também... E... E... Para você ver... Como o nosso mundo... É pequeno... E como... Pode ser diferente... Para uma coisa... É uma coisa... É uma coisa legal... É... Às vezes é bem legal... Por causa que... Aquela pessoa... Tipo... Eu tenho uma opinião diferente... Tipo... Por exemplo... Daquela cor... Eu gosto de vermelho... Aí ela falou... Ai... Vermelho é uma das minhas coisas preferidas... Mas não a minha preferida... A minha preferida... É roxo... Aí ela vai falar... Ai... Legal... Eu gosto de ver de roxo... Mas não assim muito... Né... Legal... Legal... Assim começa um papo... Bem legal... Com uma pessoa... Aceitar a diferença... Dos outros... Né... Sim... É isso aí... Ô Lucas... Para a gente terminar... É... Eu gostaria de trazer... Para todo mundo que esteve aqui... Vai ficar gravada essa live... Também no meu IGTV... Vou compartilhar com você também... Lucas... E eu queria... É... Trazer... Todo mundo que está aqui... Para o canal do Lucas... O Lucas é artista... Né... Então vamos ajudar... A mostrar o autismo para o mundo... Né... O que é esse autista... Lindo... Artista... Que eu... Sou só fã... Lucas... Lucas tem na bio dele... Né... A lojinha... Os personagens... Camiseta... O chinelo que eu quero... Eu já tenho a minha xícara... Essa é a primeira... Já vou querer mais... Outras... Né... Que o Lucas fez... Para mim... Para o fonoaudiólogo... E... É isso aí gente... Apoiando a causa do autismo... Apoiando o Lucas... A arte dele... E... Quem puder... Seguir... Ajudar... Comprar... A arte do Lucas... Vai estar ajudando aí... A todo mundo... Né... Todos os autistas... Sim... Sim... E tem mais... É... Eu... Eu agradeço a todos... Que vai fazer essa live maravilhosa... Eu tenho bastante respeito... E amor... Por fonos... Que nem a senhora... Doutores... E todos os responsáveis da saúde... Que tem as suas vidas... Quase 24 horas por dia... Trabalhando... Para fazer o mundo melhor... Um lugar melhor... Para autistas... Outros deficientes... É... Pode ser... Mentalmente... Ou... Ou fisicamente... Então... Eu agradeço a todos... É... Todos... Vocês... Né... E... Eu sinto orgulho de como a sociedade... Apesar de estar... Tipo... Abaixando... Né... Da... 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 Sanidade... Mas... Ao mesmo tempo... Está subindo... Né... Com outros patamares... Bem interessante isso... Lucas... É incrível... Adorei... Adorei mesmo... Obrigada... Pelo seu tempo... Paula... Obrigada... Minha mãe... E outra pessoa... Que também está aqui... Muito especial para mim... É o doutor André Alas... Que... Além de tudo... Ele... Também me ajudou bastante... A conseguir a patente... Do Guaxin Lintera... Ai... Que lindo... É... E não foi só ele... Que me ajudou... Minha mãe... Minha família inteira... Também ajudou... E Deus... Principalmente Deus... Eu tenho que dar... A credito especial para Deus... Por ter me ajudado bastante isso... E... É... Obrigado... Imensalmente... A... A Deus... E a todos vocês... Que estão me apoiando demais... Nas minhas redes sociais... Tanto no YouTube... Quanto no Instagram... O que eu... O que eu sinto por vocês... É enorme... Imenso... E... Não pode ser escrito em uma live... De uma hora e pouco... Pode ter que durar... Tipo o dia inteiro... Lucas... O Lucas... Você... Só dá força para mim... Para eu continuar... Esse trabalho... De divulgar o autismo... Divulgar a inclusão... Né... E mostrar que... Todo mundo pode ser... Todos os autistas... Eles podem chegar a níveis... Como o seu hoje... De estar feliz... De ter saúde... De ter uma arte... De ter um trabalho... De ser feliz... E é isso... É esse... É essa a bandeira... Do autismo que eu levanto... Obrigada Lucas... De nada... Então... Já que é assim... Uma... Então... Uma boa tarde... Uma boa noite... Um bom dia a todos... Que estão assistindo essa live... E... Vamos... Se vemos na próxima... E... Falou... É... Tchau tchau... Tchau tchau... Beijo beijo... Paula Lucas... Obrigada... A todos... A todas... Todas as... Todas as pessoas... Que estão assistindo essa live... E... É sério... Como eu disse antes... O amor que você... Por vocês... É enorme... A cada pessoa que entra... Nessa... Nessa... No meu Instagram... É parte da família... Lindo... É... São todos bem-vindos... E também compartilha o meu Instagram... Para outras pessoas conhecerem... A causa que eu luto pelos autistas... Junto... E... Espero... Que no futuro... Seja bem melhor do que hoje em dia... Tomara... E a gente vai ajudar... A melhorar tudo isso... Se cada um fizer... Só um pouquinho... Cada um faz um pouquinho... O mundo dos autistas... O nosso mundo... Vai ser cada vez mais colorido... Porque a gente tem vocês também... Tomara que no futuro... Não seja... Por exemplo... Só carros futurísticos... Que não precisam mais de rodas... Ou casas que... Já tem... Mordomos robôs... Né... Tudo mais... Mas que... Além de... Só que... Não só isso... Mas... Se for para isso... Tudo bem... Vai ser uma vida mais fácil... Mais preguiçosa... Infelizmente... Mas... Mas também... Tomara que existam ainda... É... Fonoaudiólogos... Que nem a senhora... Doutores... Especialistas da saúde... E não só da saúde... Mas também... Da segurança de todos... Como por exemplo... Policiais... Ou bombeiros... E... A última... E a mais importante de todas... Respeito... Por favor gente... Tenha mais certeza... Respeito pelo próximo... É... É... Empatia... E junto... Vamos construindo... Uma socialidade bem melhor... Verdade Lucas... Falou tudo... Beijo... 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 Gente... Obrigada... Beijo pra vocês... Boa noite... Falou... Lucas... Ah... Ah... Rapidinho... A Camp... Em Elisa falou... Professores também... Claro... Da educação... Junto... Sim... Professores e diretores... Gente... Obrigada... Lucas... Boa noite... Paula... Boa noite... Um beijo... Em todos vocês aí... Um grande abraço pra todos... Pra você também... Dani... Tchau... Obrigada... Lucas... Tchau... Tchau... Seguimos na próxima... Tchau... Tchau... Gente... Que lindo... Adorei... Beijo... Beijo em todo mundo... Vai ficar lá... Vai ficar salva a live aqui... No IGTV... Beijinho... Até a próxima... Tchau... Tchau...